Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Por favor, já chega dando aquele like para fortalecer o canal. Não se esqueça, assista ao vídeo até o final, inscreva-se, curta, comente e se possível compartilhe. Obrigada! Bom gente, o resumo da Copa 2022, hoje dia 1º de dezembro. Bem-vindo dezembro! Hoje tivemos Croácia e Bélgica, 0x0. Canadá e Marrocos, 2x1 para o Marrocos. Esta é a definição do grupo F. Os croatas dependiam do empate para garantir o segundo lugar. Os belgas dependiam da vitória deles ou de Canadá no outro jogo. Deu empate sem gols e vitória dos marroquinos, que terminaram em primeiro lugar. Os croatas avançam e Lukaku e companhia voltam para casa. Definição do grupo E. Japão e Espanha. 2x1 para o Japão. Costa Rica e Alemanha. 4x2 para a Alemanha. Houve dois jogos emocionantes hoje. Um empate eliminaria os alemães. A Espanha e Alemanha marcaram primeiro. Os japoneses, os costarriquenhos e os alemães viraram. Mas no fim, o Japão e a Espanha ficam com a vaga nas oitavas de final. Já os alemães, apesar da vitória, foram embora da Copa. Ou fita sem Alemanha. Quem sabe não seja a praga por conta daqueles 7x1, não é mesmo? Então ficaram assim os jogos das oitavas definidos hoje. Japão vs Croácia e Marrocos vs Espanha. Boa sorte às seleções. Agora vamos falar sobre eles, os artilheiros. Bom, e eu começo falando dos artilheiros com três gols. Com dois gols, a lista aumentou. E estes foram os artilheiros até agora. O nosso coração hoje já está começando a acelerar, porque amanhã tem sim, tem jogo do Brasil. Amanhã nós temos Brasil e Camarões. Vai ser um jogo muito bom. Acredito que o Brasil vai jogar com a maioria dos reservas, porque o Brasil já está classificado. Mas vamos esperar o melhor da nossa seleção. Boa sorte aos jogadores e vamos ficando na torcida. Essa Copa é nossa. Lembrando que todos os comentários a respeito dos jogos e dos artilheiros foram elaborados por Danilo Nunes de Andrade. Eu sou Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, maratone os vídeos, deixe pelo menos um emoji no comentário e aquele joinha. Porque assim o YouTube entende que nós estamos interagindo e o canal ganha relevância, sendo assim oferecido a outras pessoas também. Desde já eu agradeço. Agora se você quer ajudar o canal de uma maneira mais carinhosa, você pode apoiar o canal Te Conto Um Pouco de Tudo, doando qualquer quantia, através do nosso Pix, que é e-mail, e fica sempre no corpo de cada vídeo que postamos. Se você preferir, pode apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Eu vou ficando por aqui e, como eu sempre digo, eu volto na próxima playlist. Até lá!